Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. O Jornal da Rede Alespe na cobertura ao combate do coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com parlamentares, com especialistas de vários setores. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alespe. Nove horas e trinta e quatro minutos. Bom dia, Melissa. Bom dia, Pris. E aí, vamos encarar muitas informações hoje no Jornal da Rede Alespe? Vamos sim. Mas como foi a sua vinda para cá hoje? Olha, foi super tranquila. Muito tranquila. Vim rápido, né? Vim de carro rapidinho. Máscara. Não tinha muito carro na rua, não. E o que você percebeu? Eu também percebi isso. Eu vim em menos de uma hora, o trânsito fluindo muito bem. Não tive pontos de parada além dos faróis, que nem peguei tantos fechados. Assim, fluiu realmente muito bem, assim, por uma quinta-feira que, para mim, normalmente, no dia a dia, eu acho que é pior do que a sexta-feira, né? Então, eu achei que o trânsito estava fluindo bem tranquilamente. Você é o nosso termômetro também das caixas econômicas, né? E aí, me conta, o que você percebeu no caminho? Voltou a dar uma aumentadinha na fila. A semana passada tinha menos pessoas e essa semana tinha um pouquinho mais. Não muito mais, mas tinha um pouco mais. Eu fico tentando avaliar sobre essa questão, Pri, porque eu penso por que as pessoas estão indo para a fila se o governo tem feito propaganda e tem enfatizado que não é para ir para a fila. Obviamente, você tem o aplicativo lá para você fazer a transferência. Por que as pessoas estão indo para a fila? Eu vi uma reportagem do UOL no início da pandemia, porque na região sul, e falava justamente sobre a região sul, né? A gente tinha fila de bancos desde o começo da pandemia. E eles foram entrar em contato com os bancos ali da região e todos deram a mesma resposta, coincidentemente. As pessoas estão com medo de faltar dinheiro em papel. Eu achei isso super curioso, porque eu, por exemplo, passei dias da quarentena sem nada no bolso, assim, só com cartão de débito, porque eu, para mim, é tão dinheiro quanto o dinheiro em papel. E ainda é mais seguro, né? Nesse momento. Tanto a segurança, questão de assaltos, mas também a segurança da contaminação. O dinheiro vai para lá e para cá, né? Você pega notas que você não sabe de que mão veio, né? É, e não dá para ficar passando álcool gel no dinheiro, né? Não tem como. Então, eu particularmente prefiro. A única coisa que, nessas entregas que vinham fazer para mim, eu falava assim, moço, você não tem como colocar um plástico filme aí, não sei, na sua maquininha? Aí ele, ah, boa ideia. Aí, assim... É, algumas maquininhas já estão, né? Eu já falei para várias, assim. Então, beleza. Já atualizamos, então, o nosso caminho aqui até a Assembleia Legislativa. Vamos de notícia? Vamos, sim. Vamos conferir os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quinta-feira, segundo o levantamento junto às Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil continua no ranking do terceiro país do mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos e da Rússia. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, informou que 18.859 mortos e 291.579 casos foram. 888 mortes em apenas um dia. Confira também a taxa de ocupação de leitos em UTI em todo o Brasil. No Acre, 23,3% de leitos ocupados em todo o Estado. Em Alagoas, 60% dos leitos da rede pública e contratualizados. No Amazonas, 86%. Na Bahia, 53%. No Ceará, 89% em todo o Estado. Já no Espírito Santo, 62,93%. No Maranhão, 94,31% na capital. Em Mato Grosso, 12,30% em todo o Estado. No Mato Grosso do Sul, 1,4% em todo o Estado. Minas Gerais, 59%. No Pará, 81,16% em todo o Estado. Na Paraíba, 65% em todo o Estado. Já no Paraná, 37%. No Piauí, 50,20%. Em Pernambuco, 52,20% em todo o Estado. No Rio de Janeiro, 98% em todo o Estado. No Rio Grande do Norte, 86% do sistema público em todo o Estado. No Rio Grande do Sul, 73,20% em todo o Estado. Em Rondônia, 31,6% em todo o Estado. Em Santa Catarina, 21,95% do sistema público em todo o Estado. Em São Paulo, 68,5% em todo o Estado. Em Sergipe, 53,30%. Em Tocantins, 35%. Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação. Jornal da Rede Alesbio. O governador de São Paulo, João Dória, reforçou a importância das pessoas permanecerem em casa durante este feriado antecipado e prolongado aqui na capital paulista. Foi durante a coletiva de imprensa, realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, o governador começou os comunicados anunciando que chega a 275 o número de leitos de UTI no Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar da América Latina. No começo da pandemia, eram 200 leitos para tratamento em unidade de terapia intensiva e outros 700 leitos ambulatoriais. E até o fim deste mês, o número de leitos de UTI no Hospital das Clínicas deve chegar a 400. Para criar mais 200 leitos de UTI, o Hospital das Clínicas recebeu 24 milhões de reais em equipamentos, serviços, recursos financeiros de várias instituições privadas, entre as quais menciono e agradeço o BTG, a rede de hospitais DOR, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, o H-Core e a Beneficência Portuguesa. E agora, mais 100 respiradores oferecidos pelo Ministério da Saúde. O governador também falou sobre a inauguração, nesta quarta-feira, do Hospital de Campanha de Heliópolis, o quarto aqui na capital paulista. Este novo hospital, implantado na maior favela, na maior comunidade do Estado de São Paulo, será inaugurado com 200 leitos, sendo que destes, 24 com UTI. Foram contratados 600 profissionais, entre as equipes de saúde, limpeza, segurança e gestão, para o gerenciamento deste hospital de campanha. É o quarto hospital de campanha na capital, juntamente com a Prefeitura, financiado pelo Governo do Estado, foram abertos e estão operando os hospitais de campanha do Parque Aembi e do Pacaembu, e também o hospital de campanha do Ibirapuera. E agora, o Heliópolis, repito, com mais 200 leitos. João Dória também informou que, somados os quatro hospitais de campanha, Ibirapuera, Pacaembu, Aembi e Heliópolis, chegam a 244 leitos de UTI para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. O governador ainda anunciou que o Estado vai contratar 4.500 leitos na rede privada para atendimento exclusivo da Covid, sendo 1.500 leitos de UTI. O investimento total será de 432 milhões de reais para os leitos de UTI e 162 milhões de reais para os leitos clínicos, totalizando 594 milhões de reais. Um chamamento público para a contratação dos leitos da rede particular foi publicado no Diário Oficial de hoje, quarta-feira, dia 20 de maio. E em 20 dias, todos os leitos deverão estar implantados e operacionalizados, ou seja, até no máximo o dia 11 de junho. Durante a coletiva, foi anunciado que o Hospital das Clínicas dobrou para 20 o número de leitos para atendimento de pacientes com a Covid-19 que desenvolvam ou tenham problemas cardíacos. O cardiologista Roberto Calil falou da importância desse tipo de atendimento. Do ponto de vista da cardiologia, nós montamos uma UTI cardiológica dentro do complexo, o Hospital das Clínicas. Pois, como vocês sabem, os pacientes cardíacos fazem parte de uma população de risco, de alto risco. E, mesmo não sendo cardíaco, o vírus agride muito o sistema cardíaco e o sistema cardiovascular. Então, são pessoas especializadas. Nós começamos com 10 leitos, estamos expandindo para 20 leitos e os pacientes para melhor tratamento e melhorar a sobrevida dos pacientes, dos cardiopatas acometidos pelo vírus. O diretor-presidente do Instituto Butantan e chefe do Comitê de Contingência do Coronavírus, doutor Dimas Covas, lembrou que mais de 15 mil testes rápidos para detectar o coronavírus estão sendo aplicados em 35 mil policiais militares e familiares. 35 mil policiais, desculpe. E, até o fim do mês, esse número deve chegar a 145 mil testes realizados. Dimas Covas se mostrou preocupado com o atual panorama da Covid no Estado. A epidemia mostra, nesse momento, a sua face mais atroz. Mil mortes por dia é a maior causa, nesse momento, de mortalidade já no Brasil. A primeira causa de mortalidade. Superou todas as demais. Superou doenças cardíacas, superou câncer, enfim. É uma situação realmente muito difícil. O Brasil, há dois dias atrás, estava em quarto lugar no número de casos do mundo. Em terceiro era a Grã-Bretanha. O Brasil passou a Grã-Bretanha para o terceiro lugar. E os dados de hoje já mostram que ele tem 21 mil casos a mais do que a Grã-Bretanha. Então, isso dá uma dimensão da epidemia no nosso meio. E a necessidade de esforços continuados. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, fez um balanço do avanço da Covid-19 no litoral e interior do Estado. Os números mostram uma evolução maior que na região metropolitana de São Paulo. Todas as cidades acima de 15 mil habitantes no Estado de São Paulo já têm o coronavírus nesse momento. Portanto, infelizmente, os números vêm se concretizando com aquilo que foi dito desde março, passamos por abril e agora em maio, uma aceleração em todo o interior do Estado e também no litoral. É fundamental dizer e pedir para as pessoas que possam seguir ficando em casa, que não é um momento de viagem, que não é um momento de turismo. Os municípios do Estado de São Paulo estão implementando suas medidas restritivas, sejam os do litoral, em que todas as cidades terão barreiras sanitárias e o Estado tem apoiado essas ações, sejam os municípios de interesse turístico de todo o interior do Estado. Então, a nossa orientação é que as pessoas possam ficar em casa e que possam seguir esse modelo de quarentena, respeitando as regras do Estado, para que a gente possa superar esse momento agudo da incidência do vírus na região metropolitana de São Paulo e em aceleração em todo o território do Estado também. Durante a coletiva, foi reforçado a importância do isolamento social diante da força da Covid-19. Em um momento de emoção, a diretora clínica do HC, Heloisa Bonfá, lembrou o momento de alta de uma funcionária do próprio Hospital das Clínicas, que ficou 22 dias internada em estado grave e se recuperou. Ela foi a milésima paciente a vencer o coronavírus no HC. Essa doença é gravíssima. Nas UTIs do HC, a cada 10 pacientes internados, 8 não conseguem respirar sozinhos e necessitam ventilação metrânica. A cada 10 pacientes internados, o rim não funciona e eles precisam de diálise. Mas não é só isso. O sofrimento ainda é maior, pois é uma doença altamente contagiosa e os pacientes ficam isolados, com medo e longe das suas famílias. E até o contato facial com os médicos é limitado por máscaras e tem que aprender a ler com os olhos. É uma bravura sobreviver a isto, que é o limite do sofrimento humano. O governador João Doria voltou a falar sobre a necessidade de elevar os índices de isolamento social para evitar medidas mais duras, como lockdown, bloqueio total. Ele levou das mil mortes que o país registrou em apenas 24 horas, na última terça-feira, e pediu que todos tenham consciência. Este feriado prolongado não foi criado para viajar, não foi construído para o lazer, para festejar. Ele foi criado para resguardar, resguardar a saúde e a vida dos brasileiros de São Paulo. Portanto, faço aqui um apelo, como brasileiro, como cidadão, como pai de família e também como governador. Por favor, fiquem em casa nestes dias. O esforço que o governo do Estado de São Paulo faz, ao lado de vários outros municípios, prefeitas e prefeitos, é para preservar vidas, não é para instruir e estimular o lazer. Agora, lamentavelmente, não é hora do lazer, do prazer, da festa. É hora de compreendermos a gravidade das circunstâncias que o Brasil e São Paulo estão enfrentando na pior fase do coronavírus desde a sua chegada ao Brasil. É preciso que tenhamos todos consciência desta gravidade para evitar que mais brasileiros percam as suas vidas. Será que é preciso mais do que essa tragédia para compreendermos a importância do resguardo e do isolamento social? Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina para o isolamento social é a única alternativa que existe, seja no Brasil, seja no mundo, para preservar vidas? Pense nisso, você que é contra o isolamento social. Reflita nisso, você que não acredita no isolamento social. e aos que estão fazendo o isolamento corretamente, nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não estão realizando este isolamento, para que elas possam se proteger, para que elas possam continuar vivendo e você e os seus familiares também se manterem em vida. não é possível que alguém com o mínimo de compaixão não se sensibilize diante deste fato, não reflita diante desta situação, tendo perdido um parente, um amigo, não se ajoelhe para fazer uma oração. O Brasil precisa estar unido para vencer o coronavírus e superar este drama e a tristeza profunda de tantas vidas perdidas. Jornal da Rede Alespe. Nove horas e cinquenta e um minutos. Antes nós escutávamos os índices que vinham da Itália e nos assustávamos, quantos mortos diariamente. Hoje a gente vê um número tão elevado aqui no Brasil, realmente é preocupante e é preciso que toda a sociedade se una favoravelmente na mesma direção, para que possamos então combater essa doença. Exatamente, Pri. E não é só isso. A gente percebe chegando cada vez mais perto, né? Exatamente. A gente vê nas nossas redes de amigos e de pessoas próximas aos nossos amigos, infectados, mortos. Então, isso vai nos abalando de alguma forma. E, assim, é importante que as pessoas tenham consciência, não é porque aconteceu com o outro que não vai acontecer com você. Vai sim. Sim, parece que cada vez está mais perto, né? Sim, mas vamos tomar todos os cuidados para evitar isso. Sim, sim. Bom, agora nós vamos, então, de entrevista. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com a deputada Damaris Moura, do PSDB. Ela nos fala sobre o repatriamento de estudantes que estavam no Peru. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda à Rede Alespe. Bom dia, querida. Bom dia a todos que nos ouvem agora. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Deputada, a senhora comandou a volta de 50 estudantes brasileiros, estudantes de medicina que estavam no Peru no meio dessa pandemia da COVID e que há dois meses não conseguiam sair do solo peruano. A senhora pode contar como foi essa organização? Então, o Peru, ele estava com as fronteiras terrestres e aéreas. Estava, não está. Fronteiras terrestres e aéreas fechadas. As razões são óbvias, né? Todos os países com sua autonomia e soberania nacional estão tomando cada um as medidas que entende serem mais adequadas para aquele momento especialmente para o sistema de saúde que tem. Eu costumo dizer que cada país sabe aonde que o sapato aperta. e cada governante sabe o tamanho potencial do seu sistema de saúde. Eu tenho uma relação próxima com a consulesa do Peru aqui em São Paulo e a gente conversa sobre isso. E o que que acontece? A Igreja Adventista tem uma universidade lá no Peru e este grupo de estudantes é um grupo de estudantes brasileiros que cursam medicina lá nessa universidade e eles já estavam há dois meses totalmente isolados sem nenhuma possibilidade de voltar ao Brasil e do lado de cá ou seja aqui no Brasil estavam os pais desses estudantes absolutamente desesperados buscando uma forma de viabilizar esse retorno que não era possível até aquele momento porque o aeroporto fechado então por via aérea estava impossível e por via terrestre também até porque a logística para fazer esse retorno via terrestre a gente também investigou essa forma ela era inviável para eu prosseguir relatando pode pode falar pode sim fique à vontade fique à vontade posso prosseguir então nós iniciamos esse trabalho primeiro junto às autoridades brasileiras então eu fiz uma abordagem com o Ministério das Relações Exteriores foi o primeiro primeiro órgão que nós procuramos com vistas a essa repatriação porque a gente tem notícia de muitos brasileiros que estão sendo ou foram repatriados dos mais diversos países do mundo então nós buscamos o Itamaraty imediatamente com as diversas solicitações dos pais para tentarmos que o Itamaraty apoiasse essa repatriação mas nós não obtivemos nenhum êxito junto ao Itamaraty temos que dizer o que houve nenhum êxito não obtivemos nenhum apoio para repatriar os estudantes foi nos oferecida pelo Itamaraty um apoio ou uma logística por terra totalmente inviável porque quando o Itamaraty ofereceu essa logística por terra eu imaginei que seria pelo menos um transporte terrestre não é para repatrição nem se tratava disso aliás eu até hoje não entendi do que que se tratava porque o custo e o transporte ficaria por conta dos estudantes então eu não sei nem identificar exatamente porque não ficou claro que tipo de apoio logístico por terra o Itamaraty nos ofereceria de modo que não houve solução por parte do Itamaraty foi o que transpareceu né e nesse nesse período nesse meio de tempo então a gente identificou um voo eu falo que foi o voo salvador né a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias mais conhecidas como mormons né eles fretaram uma aeronave aqui no Brasil para repatriar missionários peruanos que estavam aqui no Brasil né e levá-los para o seu país de origem levá-los para o Peru e essa aeronave voltaria vazia para o Brasil parece até um conto de fadas né mas foi isso mesmo que aconteceu e como eu tenho uma relação muito próxima com esse grupo religioso formada a partir de ações conjuntas muito antigas em defesa da liberdade religiosa é bandeira principal do meu mandato o combate à intolerância religiosa a defesa do direito à liberdade religiosa de todas as pessoas e por isso eu tenho uma interlocução intensa com os mais diversos segmentos religiosos e os mormons são um destes grupos religiosos então essa amizade que foi construída aí nesta base de defesa do direito defesa do direito de todos eu descontatei imediatamente informei que tomei conhecimento que havia essa aeronave e pela amizade que temos e o respeito mútuo embora eu pertença a um outro grupo religioso na verdade eu sou adventista eu pertenço a um grupo religioso 12 estudantes né começamos os acertos eles tinham disponibilizado esses assentos todos de retorno eles disponibilizavam para a embaixada do Brasil em Lima para que a embaixada então se utilizasse desses acertos de retorno e essa era a grande preocupação porque como eles já tinham disponibilizado os acertos para a embaixada eu não sabia se havia ainda algum acento não comprometido com algum brasileiro que queria retornar mas eles foram muito solidários e generosos e prontamente eles bloquearam os 50 assentos que nós necessitávamos e só então disponibilizaram para a embaixada o remanescente o excedente mas separaram os 50 assentos para esses estudantes porque porque era uma situação dificílima alguns já estavam com alguma necessidade lá no Peru dois meses isolados sem aulas e sem poder voltar para casa e foi uma operação bem complexa porque precisávamos da autorização do governo peruano para essa aeronave pousar no Peru pousar no Peru e depois de diversos contatos com autoridades brasileiras e peruanas mas eu quero destacar que o apoio que nós tivemos para essa aeronave pousar no Peru para toda essa logística foi das autoridades peruanas foi com elas que nós conseguimos viabilizar essa repatriação não é então eu vou destacar aqui duas autoridades peruanas que nós tivemos contato que foi a ministra Fabiola Munoz que é ministra do meio ambiente do Peru nós temos amigos em comum a ministra e eu temos amigo em comum lá no Peru e também o primeiro vice-presidente do congresso nacional peruano e também temos um amigo em comum essas duas autoridades foram aquelas que nós conseguimos apoio para buscar esta autorização para este voo houve houve uma primeira autorização que foi cancelada vivemos a expectativa difícil do cancelamento desse voo que já estava autorizado programado plano de voo pronto foi cancelado aí tivemos mais alguns dias de luta para nova autorização e ela veio e novamente o plano de voo foi reprogramado e para nossa imensa alegria e emoção eu sou mãe também e eu acompanhei a aflição daqueles pais aqui no Brasil para nossa imensa alegria para nossa imensa emoção uma parte da minha equipe esteve no aeroporto de Viracopo em Campinas para receber esses estudantes juntamente com os pais que ali estavam tomadas todas as medidas de segurança de afastamento de máscara de álcool gel foi muito bem feita o receptivo desses estudantes eles chegaram na terça-feira da semana passada por volta das 22 horas o voo pousou na base militar aérea do Peru nós contamos com a companhia Azul que foi muito transparente foi muito fez uma operação muito inteligente levou os mecânicos dentro do próprio voo para fazerem a manutenção da aeronave em solo peruano para que houvesse um retorno imediato de modo que foi muito organizada a operação os alunos se deslocaram da universidade em ônibus né fretados pela universidade adventista quero destacar quero destacar também a importante participação da igreja adventista que assumiu toda a responsabilidade jurídica e documentou isso pela vida desses estudantes não é também fez todas bancou pagou assumiu todas as apólices de seguros para esses estudantes retornarem não é e também enfrentou esses ônibus que fizeram transporte de estudantes da universidade que fica afastada da zona urbana até a embaixada foi uma operação muito bem feita a embaixada já tinha um receptivo e já tinha um transporte que levaria os estudantes até a base militar e foram levados todos afastados no ônibus mas nenhum próximo do outro foram vários ônibus não é e lá eles finalmente embarcaram para o Brasil chegaram em segurança estão todos bem de saúde não é a gente está acompanhando e foi uma vitória extraordinária porque nada é mais doloroso do que você enfrentar não é uma uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando uma situação surpreendente grave inesperada altamente emergencial não é e ainda enfrentar longe do seu país e longe da sua família são muito jovens não é e foram valorosos e com essa conjugação de esforços aí que a gente conseguiu coordenar todos esses atores participativos que eu mencionei aqui e todas as participações foram importantíssimas não é para que finalmente essa operação acontecesse e esses estudantes retornassem ao seu país deputado eu queria que você falasse um pouco para a gente do sentimento que a senhora tem de poder ter participado desse momento histórico desse momento realmente de preocupação com o povo brasileiro quem estava lá fora inclusive a gente tem o relato do Matheus Bonfim que é de Pernambuco que ele também foi repatriado e ele fez uma declaração que diz que ajuda da senhora nesse processo essencial é o meu eu tenho vários sentimentos primeiro é o sentimento materno por incrível que pareça esse é muito evidente porque eu sou mãe tenho filho também eu me coloquei acho que é uma coisa muito empática nesse momento acho que a empatia ela na pandemia ela tem sido importante necessária né eu me coloquei num primeiro momento em lugar daqueles pais que me telefonavam aflitos não é e eu imaginei o que eu estaria sentindo se meu filho estivesse isolado num país diferente do seu e nessa crise de saúde tão grave não é o outro sentimento é aquele que desculpa que o poder público pode nos conferir eu estou falando do poder no sentido mais rico da palavra o poder realizar alguma coisa não é então esta possibilidade que o mandato nos dá não é de movermos é movermos ferramentas não é para alcançar o resultado é um sentimento de realização como deputada sim a partir do mandato eu tive a possibilidade de influenciar de forma muito significativa o resultado não é então é um sentimento de realização que o mandato me trouxe muito profundo é um sentimento de maternal de uma mãe que vê o filho voltar para casa é um sentimento de preservação da dignidade humana pela qual eu luto há quase 20 anos eu venho de um voluntariado muito intenso de defesa do direito especialmente dos vulneráveis e daqueles que perderam a condição de reagir esse é o meu trabalho de vida e de mandato não é ajudar pessoas a acessarem o direito que elas têm especialmente as que perderam esta condição de reagir que não tem esta condição de reagir eu acho que três sentimentos muito fortes o maternal o de realização por meio do mandato não é este esta constatação de que o mandato pode nos dar a possibilidade de ajudar tantas pessoas e também a realização de mais um mais uma ação humanitária dentre as que eu já venho realizando por toda a minha vida nesse voluntariado incansável de promover dignidade humana e de ajudar as pessoas a acessarem o seu direito com certeza deputada isso profundo de realização e de dever cumprido porque entendo que é dever com certeza é o cumprimento do meu dever com certeza também deve ser o sentimento desses estudantes que foram repatriados puderam voltar para suas famílias deputada muito obrigada pela sua participação a gente agradece muito obrigada deputada seja sempre bem-vinda aqui no Jornal da Rede Alespe obrigada querida obrigada a vocês da Rede Alespe e é sempre uma oportunidade muito significativa compartilhar aí as nossas experiências do mandato com vocês obrigada bom dia tchau agora nós temos então 10 horas e 11 minutos acabamos de falar então com a deputada Damares Moura do PSDB que falou pra gente então do repatriamento desses estudantes de medicina do Peru que bacana porque realmente não deve ser fácil estar em outro país é que eles estavam no Peru é importante imagine só Pri você que é mãe imagine só se a sua filha estivesse numa situação dessa que sofrimento que bom que como ela disse pode usar o poder não o poder propriamente dito como a gente conhece mas o poder de poder fazer algo que bacana vamos de notícias então vamos sim vamos a mais um giro de notícias aqui são 10 horas e 11 minutos e você está no jornal da Rede Alespe O Senado em Brasília aprovou por unanimidade em sessão remota ontem quarta-feira projeto que obriga planos de saúde e seguros de vida a cobrirem os casos de doença e morte provocados pelo novo coronavírus o texto o texto que segue para a Câmara para virar lei além da confirmação dos deputados a proposta necessitará da sanção presidencial o projeto altera uma lei criada este ano que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus um dos artigos da lei obriga órgãos do governo federal estadual e municipal a compartilharem entre si dados de identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de terem contraído a covid doença provocada pelo coronavírus a relatora do texto senadora Leila Barros do PSB do Distrito Federal incluiu nesse artigo a previsão de que o seguro de assistência médica e o de vida terão de cobrir casos de doenças disseminadas em contexto de pandemia como a do coronavírus a proposta garante portanto o serviço ao consumidor que tenha plano de saúde seguro de vida e seguro de invalidez permanente como o projeto é de autoria do senador Rodolfo Rodrigues da rede ele muda a lei que trata somente de ações relacionadas a pandemia de coronavírus os planos de saúde e as seguradoras pela proposta ficam obrigados a dar assistência somente aos pacientes acometidos pela covid-19 e não por doenças de outras eventuais epidemias o texto deixa claro que essa cobertura não poderá ocasionar o aumento do valor do plano do segurado pela proposta no caso de seguros o pagamento da indenização deverá ser feito em até 10 dias a partir da data de entrega da documentação que comprove o contrato realizado conforme o texto a operadora do plano de saúde e do seguro de vida ficam proibidas de romper contratos se os segurados deixarem de pagar mensalidades durante o período de calamidade pública em vigência no Brasil desde 20 de março até 31 de dezembro deste ano quando acabar esse prazo antes de suspender o acordo com o cliente inadimplente a empresa terá de possibilitar o parcelamento do débito em benefício do consumidor a relatora esclarece que atualmente os planos de seguros já permitem que o consumidor escolha se quer incluir ou não o risco de doença pandemia na cobertura mas diante da necessidade da situação atual de transmissão facilitada e comunitária no país é importante que mesmo os planos sem essa cláusula deem tratamento ao paciente com coronavírus o projeto não especifica qual tipo de plano e de seguro será incluído na regra então o texto abrange qualquer contrato firmado nesse sentido Jornal da Rede Alespe 10 horas e 15 minutos agora nós vamos de entrevista o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o dentista Sérgio Barbosa ele nos fala sobre a luz ultravioleta usada na desinfecção de ambientes e também para o uso de material médico Dr. Sérgio seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe Bom dia obrigado por me receber tudo que a gente puder ajudar a informar vocês a ajudar a população a gente está sempre disponível Dr. para começar é importante que o pessoal de casa entenda o que é exatamente essa luz ultravioleta é uma tecnologia já usada há muitos anos para desinfecção de ambientes então essa luz ela começou a ser usada para descontaminação de água há quase 100 anos atrás então ela foi usada já é usada muito em hospital ela é usada em aviões em ônibus e consiste em você usar um tipo de luz ultravioleta que é uma luz que quase não chega para a gente aqui pelo sol ela para a maioria na camada de ozônio e ela entrar em contato com os ambientes ela desinfecta mesmo ela chega a esterilizar os ambientes dependendo da quantidade de luz então hoje em dia com o surto do corona a gente consegue usar essa luz nos ambientes de uma maneira segura eu explico para vocês mas para descontaminar tanto as superfícies quanto o ar então ela está sendo utilizada em hospitais na China ela já está sendo utilizada em ônibus inclusive e ela é utilizada para desinfectar alguns materiais que é difícil da gente desinfectar quimicamente então por exemplo dinheiro hoje a gente pega dinheiro e está super contaminado então essa luz consegue nos bancos desinfectar o dinheiro para ele poder estar livre de coronavírus e outros tipos de bactérias e vírus doutora eu queria que o senhor explicasse para a gente como funciona a gente imagina essa luz ultravioleta já vimos em alguns momentos até em consultórios mas como que ela funciona ela tem uma abrangência maior o senhor falou da utilização por exemplo em bancos em ônibus como que ela pode ser utilizada basicamente ela é um outro método de desinfecção então a gente hoje em dia a gente usa muita desinfecção química em consultórios e hospitais que é passar um pano com álcool passar um pano com veja com candida com hipoclorito essa é a desinfecção química essa química ela consegue desintegrar e matar as bactérias e os vírus a luz ultravioleta é simplesmente outra opção então essa luz ela consegue chegar no RNA no DNA do vírus e inativá-lo então apesar de não ser tão conhecida ela é uma opção tão eficaz quanto a química às vezes até mais porque a gente vai passar um pano na mesa pode ser algum lugar que a gente deixe de passar e a luz ela consegue pegar a maioria da superfície então ela já é uma tecnologia muito utilizada só que ela tem um problema a gente não pode o ser vivo ele não pode estar em contato com essa luz então você tem que pegar num hospital num consultório ligar essa luz não pode ter ninguém na sala você desliga ela remotamente geralmente algumas algumas dessas luzes ou ela tem um interruptor fora da sala ou ela é hoje em dia por wi-fi a gente consegue desligar e aí você entra na sala então ela é perigosa para o ser humano talvez por isso ela não tenha sido tão amplamente utilizada antes utilizada antes mas é uma já tem pesquisas que ela é muito eficaz tanto quanto tanto para o corona quanto para outras bactérias e outros vírus e é uma solução bem viável principalmente para a gente descontaminar o ar que a gente tem dificuldade em hospital em consultório de descontaminar o ar então é uma é uma coisa antiga mas que agora está sendo mais bem estudada e mais bem empregada aí pela nossa necessidade atual né doutor o custo dessa tecnologia é alto dá para colocar assim em larga escala para usar por exemplo como o senhor falou no transporte público é não já foi mais alto mas hoje em dia tem muito a gente está com muita procura né dessa tecnologia então claro que talvez aumente um pouco o preço mas hoje a gente trabalha por exemplo no consultório no transporte público a gente pode trabalhar com como se fosse um projeto de iluminação então a gente tem vai uma sala de 10 12 metros quadrados às vezes vai uma lâmpada que você vai gastar 500 600 700 reais é eu preciso de uma sala de 30 metros quadrados ou um ônibus por exemplo eu preciso de 6 7 lâmpadas talvez é muito tratado como um projeto de iluminação né então onde que essa luz vai conseguir pegar o máximo de área possível vão ter áreas também que vão fazer sombra então a gente vai por exemplo colocar num ônibus embaixo do banco vai fazer sombra e aí vai ter que fazer uma limpeza manual né química mas o custo dela hoje ela não é um custo proibitivo ela já é um custo que permite você numa sala de consultório por exemplo gastar mil mil e quinhentos reais e conseguir utilizar essa tecnologia e é importante dizer me parece que é um custo de investimento inicial e depois você não tem essa manutenção de investimento né não acho que como qualquer lâmpada ela pode claro dar um problema a gente vai ter um custo de instalação mas não é uma tecnologia bem na verdade barata porque realmente você não vai precisar às vezes você tem até um funcionário para limpar o ônibus ou alguma coisa que com essa luz você pode até reduzir vamos dizer assim o funcionário mas a luz ela funciona como qualquer outra luz ela tem o tempo de duração dela que é bem bem extenso e é realmente só um investimento inicial então acho que é uma tecnologia que veio para ficar assim doutor Sérgio essa luz ultravioleta ela então só para a gente ter uma ideia de quem não entende muito do assunto ela é colocada ali no spot mesmo da iluminação e onde ela alcança ela esteriliza e no caso do coronavírus ela é 100% eficaz? É na verdade são vários tipos de lâmpada que você pode utilizar em várias situações por exemplo você pode ter como se fosse um abajur que ele tem lâmpadas em toda a volta dele você coloca no ambiente ele é portátil então você pode levar de um ambiente depois levar para o outro você pode fazer um projeto de iluminação para colocar ali no teto então como qualquer outra lâmpada ela pode ser utilizada de diversas maneiras com relação a eficácia dela depende de algumas coisas por exemplo a distância e a potência dessa lâmpada então tem uma regrinha se você tiver uma lâmpada pouco potente e colocar ela a uma distância muito longa de onde você quer desinfectar não vai funcionar por isso que esse projeto de iluminação com quem entende de luz UV é importante então a gente vai pegar hoje em dia a gente tem uma forma de teste muito legal que é o dosímetro que são os papeizinhos que a gente coloca uma tinta sensível a luz ultravioleta então você coloca lá no teto da tua sala no teto da tua cozinha por exemplo será que ele está pegando no canto do balcão você coloca o dosímetro que é um papel com uma tinta específica e deixa lá a luz ligada desligou depois de 10 minutos 5 minutos dependendo do seu projeto o papel ficou da cor que atingiu a luz ultravioleta ali mudou de cor mudou então pronto ali está pegando a luz ultravioleta então a gente tem que tomar certos cuidados nesse planejamento para a gente ver onde está sendo eficaz agora depois que realmente você entendeu onde pega a luz o que ela está limpando aí não precisa mais ficar com manutenção não doutor o senhor falou sobre o uso empresarial no ônibus no consultório e tal de repente é possível que essa tecnologia seja utilizada nas residências num futuro aí não muito distante a gente possa ter uma lâmpada como essa uma luz como essa para usar nas residências será que é possível isso? eu acredito que sim a gente pode ter por exemplo pequenos compartimentos para limpar alimentos alguma coisa do tipo o grande problema é que ela é altamente cancerígena então é uma luz que não chega até nós realmente um minuto de exposição dessa luz já é muito perigoso para a gente então em casa a gente teria que ver como que a gente faria isso com segurança porque realmente a gente trabalhando em ambiente empresarial tem todo um processo de segurança para os funcionários agora em casa talvez fosse mais perigoso do que do que o benefício dela então realmente teria que se estudar para ver se isso pode ser feito de uma maneira segura em casa excelente acho que a gente ficou bem esclarecido sobre o tema doutor a gente agradece muito a sua participação e os seus esclarecimentos com relação a luz ultravioleta o uso da luz ultravioleta para a desinfecção muito obrigada um bom dia muito obrigado bom dia obrigada doutor sérgio barbosa filho que falou conosco aqui sobre a luz ultravioleta usada na desinfecção do coronavírus interessante né cada dia a tecnologia avança e outros estudos comprovam a eficácia para terminar exterminar esse vírus que tem trazido tanto tanta preocupação né você sabe eu fico observando o quanto as pessoas têm sido rápidas nesse processo hoje de manhã por exemplo eu vi no jornal em algumas cidades que estão jogando hipoclorito nos carros e eu falei e fiquei pensando olha quer dizer as pessoas estão pensando em soluções o mais rápido possível para que a gente crie várias frentes para combater o coronavírus né realmente e é necessário né importante que a gente tenha vários realmente formas aí de se proteger é verdade a necessidade e o tempo voa falando em tempo agora 10 horas e 26 minutos vamos de notícia vamos sim os casos de covid-19 confirmados no mundo superam os 5 milhões de acordo com o monitoramento da universidade americana John Hopkins o marco representa uma nova fase na disseminação do novo coronavírus com a América Latina ultrapassando Estados Unidos Europa na última semana em número de casos de novos casos de contaminação o número de mortos passa de 328 mil em todo o planeta ainda segundo a universidade que faz seu balanço a partir de dados fornecidos oficialmente pelos governos de cada país como os testes ainda são limitados e muitos países não incluem mortes fora dos hospitais nas contas oficiais estima-se que o número de subnotificações seja elevados e o número real de infectados e mortos seja maior a agência de notícias Reuters afirmou que os países da América Latina registraram um terço dos casos notificados no início desta semana um grande número desses novos casos veio do Brasil que recentemente superou a Alemanha França e Reino Unido tornando-se o terceiro maior surto do mundo em número de infecções o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e da Rússia o número de mortes confirmadas provocadas pela Covid no Brasil passou de 18.800 sendo que 888 delas registradas nas últimas 24 horas Jornal da Rede Alespe esse era um marco que nós não gostaríamos de anunciar estamos em terceiro então no número de contaminações mas eu não sei a gente tem acompanhado essa evolução a gente passou do sexto para o terceiro muito rápido é preocupante a gente passou numa velocidade assim muito absurda acho que me parece que do quinto para o quarto foi quase que instantaneamente assim a evolução e agora a gente chegamos nós chegamos já em terceiro infelizmente a gente está numa situação difícil enquanto as pessoas não se conscientizarem que o remédio que nós temos hoje é o isolamento não vai fluir a gente deixando muito claro que a gente não está julgando quem sai para ganhar o pão de cada dia não é dessas pessoas que nós estamos falando nós estamos falando das pessoas que estão levando na brincadeira o vírus e eu por exemplo como falei para vocês eu venho da região do Grajaú de Interlagos e isso é fato as pessoas estão fazendo festas finais de semana festas e andando nas ruas como se estivessem de férias é Natal parece que é Natal é bom nós estamos aqui no jornal da Rede Alespe você acompanha conosco todas as informações todas as atualizações e também os entrevistados tanto os parlamentares pessoas que trazem as novidades que acontecem aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também entrevistados com as novidades daquilo que toda a ciência a tecnologia tem informado então em relação ao novo coronavírus e agora nós vamos de entrevista o jornal da Rede Alespe conversa agora com o capitão da polícia militar Nelson César Rosa Vieira ele é chefe da sessão de cidadania responsável por monitorar o uso do aplicativo SOS Mulher uma ferramenta para agilizar pedidos de socorro de vítimas de violência doméstica bom dia capitão Nelson seja muito bem-vindo ao jornal da Rede Alespe bom dia capitão como que funciona o aplicativo SOS Mulher bom é importante a gente se identificar que ele é um aplicativo que se destina a um atendimento salary um atendimento qualificado a pessoas que são que tem em seu nome uma medida protetiva emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo geralmente isso está relacionado a situações de violência doméstica e as pessoas com os seus celulares podem fazer o download do aplicativo tanto no sistema IOS quanto no sistema Android fazendo o download a pessoa após realizar esse download faz um cadastro com os seus dados importante se alientar que os dados têm que estar de acordo com o que consta na medida protetiva e após isso ela está realizando o cadastro fazendo o teste e ela está apta a usar o aplicativo em caso de situação de perigo a pessoa se sente ameaçada a pessoa que não pode chegar perto dela está próxima de alguma maneira ela aciona o aplicativo através do botão primeiro botão de pânico e diretamente no local onde ela se encontra uma viatura da polícia militar irá fazer o atendimento quantos atendimentos já foram feitos no estado de São Paulo na cidade de São Paulo nós tivemos desde o início do aplicativo do início do uso do aplicativo nós tivemos já mais de mil acionamentos da polícia militar diretamente pelo aplicativo desses mil acionamentos foram gerados 780 atendimentos diretos muitas vezes o acionamento ele é realizado ou a viatura da polícia militar vai ao local e a pessoa não está mais lá isso é um atendimento mas às vezes também o acionamento é realizado por exemplo uma criança pegou o celular da mãe sem querer foi lá e fez o acionamento então isso para nós não conta como um atendimento então por isso que existe essa diferença entre o acionamento e os atendimentos um número um pouco menor Capitão os policiais que vão até as residências dessas mulheres eles seguem algum protocolo de atendimento? Sim é importante deixar usam o aplicativo e para pessoas potencialmente que vão utilizar o aplicativo uma vez acionada o botão de emergência a viatura da polícia militar vai se deslocar quando a pessoa aciona o botão de emergência tem dois locais que esse pedido de socorro ele vai aparecer nos computadores do nosso centro de operações o COPOM que é o mesmo local quando a pessoa liga 190 lá que vai ser recebida a chamada de 90 então quando a pessoa aciona o botão de socorro lá no COPOM vai ter um chamado já dizendo onde a pessoa está quem é a pessoa que tipo de medida que ela tem e também nas viaturas que estiverem mais próximas do local como um sistema georreferenciado a pessoa estando com o celular e obviamente tendo acesso à internet e por isso acionando sendo capaz de acionar o aplicativo ela vai ser localizada e as viaturas com seus computadores de bordo vão receber no seu local onde estiverem esse acionamento e elas vão diretamente para o local o protocolo é receber o chamado não esperem o contato por exemplo do nosso centro de operações para confirmar a viatura se desloca ao local se nesse meio tempo tiver por exemplo um chamado da pessoa cancelando porque foi engano foi um problema mesmo assim a viatura vai ao local porque muitas vezes a gente pode ter a situação da pessoa por exemplo o provável agressor identificou que a pessoa acionou e de alguma maneira pode ter coagido essa pessoa a não querer mais a viatura no local então a gente orienta os policiais ser orientados a irem para o local sempre que houver um acionamento Capitão Nelson Capitão PM Nelson eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente nesse caso então específico que o senhor disse às vezes a pessoa aciona então o dispositivo porém ela é coagida como os policiais percebem que há essa coação como que essa vítima deve quais os sinais que ela deve passar então para os oficiais para mostrar que realmente ela precisa de ajuda mesmo que ela esteja falando que não os policiais militares eles têm tido treinamento para perceber sinais dessa de de uma violência a gente poderia colocar mais velada menos explícita a própria lei que trata de violência contra a mulher por exemplo violência doméstica a maneira da pena ela define assim o modelo de violência e não é só entendida como violência os policiais militares percebendo que existe isso vai muito claro da experiência do policial militar e do treinamento mas também de uma capacidade de comunicação da pessoa de mostrar os sinais a gente orienta os policiais militares a perseverar esse anervosismo conversarem com pessoas próximas muitas vezes diretamente com a pessoa que acionou ela não vai ter condições de falar mas muitas vezes tem outras pessoas na família tem pessoas por exemplo vizinhos que podem dar sinais informações importantes para que o policial militar no local do atendimento possa ter esse discernimento para conduzir a situação de uma maneira ou de outra a orientação que a gente tem e também existe uma questão legal envolvida é que o descumprimento da medida protetiva ele gera de pronto imediatamente o encaminhamento à delegacia ao policial para na manhã dos casos de desanjo se há o descumprimento por exemplo a quebra de uma violação de uma distância mínima que o potencial agressor tem que respeitar com relação a pessoa protegida essa violação das distâncias significa violação da medida isso já gera consequências ligadas mas esses sinais são importantes o potencial estar atento a como a pessoa está se comportando as situações também do potencial agressor e o contexto familiar de vizinhança isso ajuda muito a gente pede muito para as pessoas terem essa atenção com relação principalmente em casos que a gente já sabe que existe a violência já acontecendo capitão a denúncia é importante para evitar o pior ou seja de repente ela está sofrendo uma agressão verbal por exemplo não é física ainda essa denúncia é importante para que isso não se agrave muito importante em muitos casos existem indicações estudos não é só no Brasil em muitos casos a violência começa com essa característica mais velada é menos não física não agressão física lesão corporal mas ela começa com muitas vezes um comportamento de controle de cerceamento de certas da própria liberdade da pessoa no seu dia a dia de uma agressão verbal como você colocou é muito importante estar atento a isso é muito importante denunciar quando isso acontece existem caminhos a serem recorridos se a pessoa quer de alguma maneira se ainda não chegou no nível por exemplo inaceitável para aquela pessoa ou de violência física há caminhos para as pessoas tratarem esse relacionamento mas é sempre muito importante deixar claro que o amor o relacionamento ali o caminho familiar em geral ele não pode envolver a violência o controle e o desrespeito a gente orienta as pessoas sim propõe a polícia propõe a justiça hoje em dia existem caminhos para que sejam emitidas medidas protetivas de maneira muito mais séria muito mais rápida para evitar obviamente um mal maior capitão o que que acontece com o agressor quando ele é abordado pela polícia se ele está em descumprimento da medida protetiva ele imediatamente é dado pós-de-prisão e é encaneado ao policial para a ratificação da prisão em flagrante se não há um descumprimento se ele não está cometendo um crime ou a violação da medida protetiva aí entram as medidas que forem necessárias naquele momento às vezes cada pergunta é importante a gente se alimentar se a pessoa acionou o aplicativo ela está se sentindo ameaçada é claro que abre o olho técnico clínico profissional do policial para perceber ele vai ter a medida protetiva vai ter acesso à medida protetiva oferecida pela justiça para avaliar se houve a denúncia se houve a violação ou não se houver a violação como eu falei é um encaminhamento ao distrito policial se não houver a violação dependendo da situação se houver outro tipo de irregularidade envolvida ele adota as medidas legais capitão por exemplo a vítima que tem ali a medida protetiva ela não foi agredida mas o agressor fez alguma violência com o filho quer dizer é uma forma ali de torturar essa vítima ela pode também acionar o botão SOS mulher e aí eu queria fazer uma outra pergunta junto que é aquela história do briga da briga entre marido e mulher não se mete a colher essa omissão também é um crime a primeira pergunta ela pode sim acionar de novo se ela acionar e não houve uma violação da medida mas pode estar acontecendo um outro crime por exemplo vitimando uma criança uma outra uma outra pessoa do convite familiar obviamente as medidas legais vão ser adotadas também por causa de caminhamento para o circuncial a prisão se for uma situação de flagrância de flagrância e delito então sim ela pode acionar mesmo que não seja diretamente para ela a ideia é claro é uma primeira primeira proteção para quem é a a a vítima mas se há outras situações de vulnerabilidade dentro daquele convite familiar não tem porquê a polícia militar não acorrer não socorrer não atender e não prestar o apoio necessário obviamente isso será a pergunta não tem problema nenhum em acionar a sua segunda pergunta é muito interessante esses dias eu vi uma campanha sobre isso e a gente precisa ter isso bem claro às vezes a gente está acostumado com algumas com alguns jargões com alguns costumes como você falou algumas lendas urbanas até de briga de marido na verdade mete-se sim a colher é muito importante isso porque a gente fala muito das redes de proteção dos networks de proteção de como as coisas chegam ao conhecimento também das autoridades da polícia dos serviços públicos e é muito importante que a comunidade esteja atenta a comunidade os vizinhos o ciclo maior familiar o círculo maior familiar estando atento a essas situações são extremamente importantes para evitar um mal maior a paciência para informar às vezes a própria pessoa que está passando por uma situação de violência ela não duas várias coisas podem acontecer dentre elas duas importantes uma é que ela pode não se perceber como sendo vítima de uma violência violência prevista em lei para ser punida em lei essa violência e outra ela pode estar numa situação que ela não consegue por medo por receio por uma série de questões quebrar esse ciclo e a ajuda das pessoas que estão em volta é muito importante então diria que tem que sim meter a colher Capitão nós gostaríamos muito de agradecer a participação do senhor hoje aqui no jornal da Rede Alespia dos seus esclarecimentos e colocar à disposição para que o senhor se puder em outras oportunidades volte ao jornal porque esse é um assunto muito importante ainda mais porque a gente sabe que nesse período de pandemia a violência contra a mulher aumentou significativamente A gente tem observado também de novo isso não é só no Brasil é um aumento de casos aumento de situações de vulnerabilidade por conta até do convívio muitas vezes forçado o convívio aumentado e forçado isso impactando uma das causas uma das questões de vulnerabilidade relacionadas a questão de violência então é muito importante de novo a questão da rede de apoio da comunidade para que as pessoas estarem atentas a isso contem o que isso é militar utilizem façam o download do aplicativo as pessoas eu não deixei claro no começo queria aproveitar rapidinho quem pode utilizar qualquer pessoa que tenha medida protetiva emitida pelo Fundamento do Estado de São Paulo pode utilizar pode fazer o download e utilizar o aplicativo o foco tem sido mulheres porque é um grupo bastante vulnerável nesse contexto de doença doméstica obviamente uma pessoa idosa por exemplo que tenha uma medida protetiva também pode usar então a gente quer deixar esse serviço cada vez mais disponível e ao conhecimento da população para a proteção das pessoas é o nosso principal interesse obrigada obrigada então pela sua participação capitão PM Nelson César Rosa Vieira chefe da sessão de cidadania responsável por monitorar o uso do aplicativo SOS mulher então você teve aí todas as informações para se prevenir e ficar realmente ter a ajuda da polícia militar em casos de agressão ou violação de direitos da mulher exatamente é importante nesse momento a gente o aumento do número de ocorrências para o 9-0 chegou a quase 45% 44,9% então é muito é muito significativo tem um dado do ano passado Pri que mostra que a quarta-feira o dia do futebol é um dia que mais aumenta o número de ocorrências na periferia contra a mulher e agora com isolamento também então é muito triste essa estatística e a gente tem que ter todas as frentes disponíveis para combater também essa pandemia exatamente é um mal silencioso mas que faz tão mal quanto o coronavírus bom vamos lá então agora 10 horas e 48 vamos de notícia vamos sim o feriadão em São Paulo que começou ontem e pode ser estendido até a próxima segunda-feira deixa em alerta prefeitos de cidades do sul de Minas Gerais eles temem que apesar da recomendação para que as pessoas fiquem em casa para evitar a expansão da covid a região seja escolhida como destino de muitos paulistanos para evitar essa movimentação cidades mais próximas da divisa do estado adotaram medidas contra a entrada de visitantes nos próximos dias para impedir a entrada de visitantes os prefeitos decidiram fechar acessos secundários com areia terra manilhas e instalaram barreiras sanitárias nas entradas principais das cidades onde os motoristas serão abordados e quem estiver em veículos com placas de outro lugar será barrado Jornal da Rede Alesbe você está no Jornal da Rede Alesbe em todo o tempo para você atualizada e agora a gente tem então nosso nós temos mais entrevistas afinal de contas a gente fica então sempre atualizado olha os nossos repórteres na verdade tem ali atualizações e a gente vai falar agora com um deles é isso? é isso bom dia Jeremias bom dia Mel e Priscila aí no Jornal da Rede Alesbe vamos falar um pouquinho das ações do plenário vamos ok a Mel que gosta de acompanhar então vamos ficar em dia junto com os nossos telespectadores o projeto que antecipa o feriado de 9 de julho para segunda-feira próxima emendando aí todos esses feriados aqui na capital paulista teve mais um passo nesta quarta-feira ontem foi aprovado o relatório do relator deputado do cargo carlão clientário do PSDB líder do governo na LESP então ele agora entra na fase de discussão hoje a partir das duas e meia da tarde então só lembrando Mel e Priscila nós tivemos aí ontem na capital paulista antecipado o feriado de Corpus Cris hoje consciência negra amanhã sexta-feira deverá ser declarado como é que se diz aí vocês podem me ajudar facultativo exatamente deve ser declarado como facultativo e aí na segunda-feira esse ainda tramita aqui na Assembleia Legislativa porque é um feriado estadual então tá aí feriados que devem ser emendados na segunda então dia 25 deve ser então aprovado aqui na Assembleia hoje enviado ao governador para a sanção a sanção do governador para que segunda-feira então seja adiantado o feriado de 9 de julho e é importante né que de repente sendo aprovado são para os 645 municípios né exatamente porque daí é um feriado estadual então todo mundo em casa na segunda-feira essa é a proposta do governo que já até já sinalizou que se não houver a redução desse índice pode haver o lockdown que aí é fechamento total por isso a importância de todos nós nos preservarmos nesse feriado só para guerreiras como vocês aí pessoal da saúde que sai e tem que prestar esse serviço para a população mas quem não precisar ficar em casa e outro projeto que está tramitando na casa é o 350 de 2020 350 de 2020 esse é um projeto feito em conjunto né assinado por 65 dos 94 deputados da casa esse projeto estabelece providências emergenciais de combate ao coronavírus ele teve o regime de urgência aprovado então isso significa que ele não vai ficar cinco dias em pauta aguardando emendas mas apenas três dias que praticamente já se findaram hoje quinta-feira a previsão é que esse projeto deve ser distribuído para as comissões a partir das sete da noite esse é um projeto bem amplo eu vou aqui dentro do meu tempo se eu ultrapassar vocês me falam mas para falar um pouquinho das ações que ele traz primeiro que é um praticamente um consenso entre os deputados é por transparência para que o governo e municípios informem nos sites oficiais dos estados e prefeituras do estado e das prefeituras detalhem dos usos dos recursos onde é que eles estão sendo aplicados de que forma a maior transparência é possível já que a gente vive o estado de calamidade então a gente sabe que todas as as compras todas as as ações feitas pelo governo e pelos municípios elas estão mais essas regras estão mais afrouxadas então daí o projeto da Assembleia Legislativa é nesse sentido para que se dê a maior transparência possível nos gastos públicos do estado de São Paulo e dos municípios a segunda é informação diária pelo governo de casos confirmados e óbito de covid-19 então uma informação diária e atualizada em todos os municípios e estados regulamento da telemedicina na rede pública estadual isso já tem uma regulamentação federal mas que seja regulamentado também no âmbito estadual um auxílio emergencial de no mínimo 300 reais para vítimas de violência doméstica vocês estavam falando agora há pouco sobre a violência doméstica uma das propostas claro que tudo isso está sendo discutido ainda vai passar pelas comissões mas uma das propostas é essa um auxílio emergencial para as mulheres que forem vítimas de violência doméstica um horário exclusivo para consumidores com mais de 60 anos em supermercados padarias açougues e congêneros isso já tem sido adotado em locais não só no Brasil mas em outros locais para que os nossos idosos possam ir com segurança num horário específico seja na padaria no mercado enfim não inclusão de nome de pessoas físicas pois não você ia falar alguma coisa sim a importância esse projeto né Jeremias é um projeto tão abrangente e para que as pessoas em casa entendam ele é histórico também né porque assim é comum um deputado ou um grupo de deputados articularem um projeto juntos e outros assinarem essa proposta esse não esse condensou propostas de parlamentares diferentes né isso é uma uma iniciativa histórica aqui para casa e eu acho que para os parlamentos de todo o Brasil né porque e é dada a urgência aí da situação que a gente está vivendo porque normalmente todos esses projetos precisariam ter uma tramitação e essa tramitação poderia demorar mais né então quer dizer e aí pelo que você já já falou para a gente até agora as propostas estão abrangendo a proposta né tem itens que abrangem muitos muitos paulistanos aí a necessidade de muitos paulistanos é verdade e proposta de como você bem colocou de vários partidos né de várias nuances então assim a gente tem proposta dos partidos de esquerda de direita enfim do centro mas houve realmente essa união porque é uma diferenciação que está impactando a sociedade toda e na política não é diferente então você tem muita razão o prazo para que esses projetos tramitem aqui na casa eles foram reduzidos geralmente 10, 15 dias foram reduzidos para 3, 5 dias esse no caso de urgência fica só 3 dias em pauta né então assim tudo sendo acelerado os parlamentares claro respeitando a opinião de cada um mas eles conseguiram formalizar um projeto com 65 deputados vai ter muita discussão sim a gente vai acompanhar e você que nos assiste pela rede Alespe vai saber de cada detalhe mas realmente é muito importante muito abrangente e a gente vê que toca diversos setores eu não sei se ainda tem o tempo tem mais alguma coisinha pode falar só prosseguindo não inclusão de nome de pessoas físicas ou jurídicas no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais ou seja mais uma ação no sentido de colaborar com os empresários no momento que a gente precisa de ter emprego então é mais uma ação da Assembleia e dos Deputados nesse sentido incentivos fiscais do Estado para empresas que se voltarem à produção de equipamentos de proteção individual os EPIs respiradores e ventiladores pulmonares sem demitir funcionários então você vê que está tudo sendo amarrado de uma forma que essa empresa que vai produzir esse equipamento desde que ela não demita então assim são ações que recebem um incentivo do Estado mas não demitindo e produzindo equipamentos importantes agora para a área da saúde enfim oitavo item para auxiliar empreendimentos prejudicados pela pandemia o projeto possibilita a suspensão temporária da cobrança de dívidas tributárias Bom, é isso esse é o projeto 350 de 2020 que estabelece uma série de regramentos para o Estado de São Paulo que dá que está toda a população e está tramitando aqui na casa a partir das 7 da noite hoje deve ser encaminhado às comissões para finalizar rapidinho lembrando que a gente também está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto de lei da LDO que é a lei de regras parlamentares é importante a gente falar que você falou a partir das 7 da noite que começa a votação porque tem um período regimental que eles precisam fazer a discussão então entre 2 e meia e 7 horas é o período de discussão e a partir disso o de votação é importante para quem não conhece o procedimento aqui dentro entenda como é que vai funcionar tudo teve muitas mudanças hoje especificamente o que vai acontecer a partir das 2 e meia da tarde vai ser colocado em pauta apenas o do feriado e esse que a gente está tratando agora que é o 351 esse que a gente trata agora 350 a previsão é que a partir das 7 da noite ele seja distribuído para as comissões bom finalizando a lei de diretriz orçamentária que é muito importante acompanha aí o orçamento ela dá as diretrizes para o orçamento do próximo ano que mais uma vez vai ser muito diferenciado porque a gente sabe que a arrecadação do Estado neste ano vai cair muito então vai ser ampla discussão esse projeto que fica a lei de diretrizes orçamentárias e fica em pauta por 15 dias úteis nós estamos no 9 dia úteis então está recebendo emendas geralmente são milhares de emendas apresentadas aí pelos parlamentares e você vai acompanhar aqui na Rede Alespe nas próximas semanas a discussão deste projeto eu fico aí com vocês por enquanto muito bem muito obrigada viu Jeremias só lembrando que o governador já publicou o decreto do ponto facultativo de amanhã publicou hoje o decreto de amanhã então já é isso amanhã é ponto facultativo nós estamos só na expectativa para o feriado de segunda-feira exatamente obrigada Jeremias Gomes pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe seja sempre bem-vindo eu tenho certeza que hoje durante toda a tarde você vai estar ligadinho acompanhando e informando a população em relação às ações que acontecem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo os deputados não pararam as atividades pelo contrário aqui foi o primeiro parlamento a modernizar e a usar a tecnologia em favor tanto que todos os deputados estão atuando estão trabalhando de forma remota as sessões acontecem com o presidente seja o presidente da Assembleia ou o presidente da reunião das comissões que fica aqui no plenário Juscelino Kubitschek mas os outros deputados trabalham de forma remota e todos eles ali numa reunião virtual discutem votam e então definem o que vai ser a direção para o Estado de São Paulo eu vou dar uma notícia uma informação de bastidor Pri porque eu estava cobrindo o colégio de líderes no dia que foi feito esse debate e entre esse dia que os deputados levantaram essa ideia de fazer o plenário virtual e a execução o início do plenário virtual foi assim nem uma semana depois então muito rapidamente o presidente Cauê adaptou toda a estrutura aqui da Assembleia e deu as diretrizes ali para que isso fosse possível e todos os 93 os demais 93 deputados colaboraram e tem acontecido de uma maneira bem bem proativa para todos os deputados e também para o Estado de São Paulo claro aproveitamos e damos os parabéns além para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Cauê Macris mas também para os profissionais aqui da Rede Alespe a parte técnica que fez com que tudo isso acontecesse bom vamos agora para o destaque que marcou este primeiro bloco do Jornal da Alespe o Senado em Brasília aprovou por unanimidade em sessão remota ontem quarta-feira projeto que obriga planos de saúde e seguros de vida a cobrirem os casos de doença e morte provocados pelo novo coronavírus o texto segue para a Câmara para virar lei além da confirmação dos deputados a proposta necessita da sanção presidencial agora agora nós temos em São Paulo 11 horas e 2 minutos e o Jornal da Rede Alespe informa tudo que acontece na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus a gente faz o intervalo agora nós vamos dar uma pequena paradinha você fique aí ligadinho que a gente volta já você acompanha Jornal da Rede